São Batista, o Evangelho de Cristo tem uma benção para você, às quarta-feira, culto de oração, às 19h30, aos domingos, culto de adoração, às 19h30, local, o Egílio nº 83, bairro Juscelino Mesquita, direção, pastor Salaniego e missionária Tia Pura. Venha receber sua benção e traga a sua família e os amigos. Congregação Batista, o Evangelho de Cristo. Alô queridos internautas, a Congregação Batista, o Evangelho de Cristo tem uma benção para você, às quarta-feira, culto de oração, às 19h30, aos domingos, culto de adoração. Adoração, às 19h30, local, o Egílio nº 83, bairro Juscelino Mesquita, direção, pastor Salaniego e missionária Tia Pura. Venha receber sua benção e traga a sua família e os amigos. Congregação Batista, o Evangelho de Cristo. Alô queridos internautas, a Congregação Batista, o Evangelho de Cristo tem uma benção para você, às quarta-feira, culto de oração. Oração, às 19h30, aos domingos, culto de adoração, às 19h30, local, o Egílio nº 83, bairro Juscelino Mesquita, direção, pastor Salaniego e missionária Tia Pura. Venha receber sua benção e traga a sua família e os amigos. Congregação Batista, o Evangelho de Cristo. Alô queridos internautas, a Congregação Batista, o Evangelho de Cristo tem uma benção para você, às quarta-feira, culto de oração. Oração, às 19h30, aos domingos, culto de adoração, às 19h30, local, o Egílio nº 83, bairro Juscelino Mesquita, direção, pastor Salaniego e missionária Tia Pura. Venha receber sua benção e traga a sua família e os amigos. Congregação Batista, o Evangelho de Cristo. Eu a vi descer na cor do rádio. Congregação Batista, o Evangelho de Cristo tem uma benção para você, às quarta-feira, culto de oração, às 19h30, aos domingos, culto de adoração, às 19h30, local, o Egílio nº 83, bairro Juscelino Mesquita, direção. Pastor Salaniego, pastor Salaniego e missionária Tia Pura. Venha receber sua benção e traga a sua família e os amigos. Congregação Batista, o Evangelho de Cristo. Eu a vi descer na cor do rádio. Olá, tudo bem? A escolinha que mais cresce na Baixada Fluminense, a escolinha do projeto Embaixadores do Reino, com o projeto Vida. Convidando também todos vocês aí do projeto Nova Visão, do projeto Estrezento, do projeto Chama de Bel, está na benção. Vem aqui fazer parte com a gente, sábado de manhã, temos aqui uma coletiva, tem uma água, tem um cachorro quente para as crianças. Isso é muito importante. As crianças sempre estão aí, fazendo esporte, os pais estão lá no fundo, vendo as criançadas treinar, isso é importante. E a C4 TV Web está sempre presente. É muito importante isso aí, bacana demais. Estamos juntos, agregar valores, o sábado de manhã, enquanto os professores hoje que residem no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, que tem projeto, que ajuda, isso é importante demais. Eu quero desde já mandar um grande abraço para todos os professores que hoje se disponibilizaram em acordar e levantar e dar o treino para as crianças, fazer e promover o dia melhor para as famílias. Tudo de bom para vocês, o meu abraço, vocês merecem, sou um guerreiro, sou fiel. A C4 TV Web abraça a todos vocês, vem com a gente, tudo de bom e vamos continuar aí. Olá, tudo bem? A escolinha que mais cresce na Baixada Fluminense, a escolinha do projeto Embaixadores do Reino, com o projeto Vida. Convidando também todos vocês aí, do projeto Nova Visão, do projeto Estrezento, do projeto Chama de Bel, está na benção. Vem aqui fazer parte com a gente, sábado de manhã temos aqui uma coletiva, tem uma água, tem um cachorro quente para as crianças. Isso é muito importante, as crianças sempre estão aí fazendo esporte, os pais estão lá no fundo, vendo as criançadas treinar, isso é importante. E a C4 TV Web está sempre presente, é muito importante isso aí, bacana demais. Estamos juntos, agregar valores, o sábado de manhã, enquanto os professores hoje que residem no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, que tem projeto, que ajuda. Isso é importante demais e eu quero desde já mandar um grande abraço para todos os professores que hoje se disponibilizaram em acordar e levantar e dar o treino para as crianças, né? Fazer e promover o dia melhor para as famílias. Tudo de bom para vocês, o meu abraço, vocês merecem, são guerreiros, são fiel. A C4 TV Web abraça a todos vocês, vem com a gente, tudo de bom e vamos continuar aí. Olá, tudo bem? A escolinha que mais cresce na Baixada Fluminense, a escolinha do projeto Embaixadores do Reino, com o projeto Vida. Convidando também todos vocês aí do projeto Nova Visão, do projeto Estrezento, do projeto Chama de Bel, está na benção. Vem aqui fazer parte com a gente, sábado de manhã temos aqui uma coletiva, tem uma água, tem um cachorro quente para as crianças. Isso é muito importante, as crianças sempre estão aí fazendo esporte, os pais estão lá no fundo, vendo as criançada treinar, isso é importante. E a C4 TV Web está sempre presente, é muito importante, isso aí é bacana demais. Estamos juntos, agregar valores, o sábado de manhã, enquanto os professores hoje que residem no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Que tem projeto, que ajuda, isso é importante demais. Eu quero desde já mandar um grande abraço para todos os professores que hoje se disponibilizaram em acordar e levantar e dar o treino para as crianças, né? Fazer e promover o dia melhor para as famílias. Tudo de bom para vocês, o meu abraço, vocês merecem, sou um guerreiro, sou fiel. A C4 TV Web abraço a todos vocês, vem com a gente, tudo de bom e vamos continuar aí. Olá, tudo bem? Se liga aí, na missão, grande noite de gala, dia 18 de novembro, início às 18 horas. Convidados especiais. Você não vai ficar fora deles. Grande noite de gala, local, restaurante e pizzaria, rua Senador Correia, 356, bairro Santo Eugênia, Nova Iguaçu. Após o extra, a 6ª rua, à direita, indo em sentido, Acomendador Soares. Organização e apresentação, pastor Ivair Caldas. Noite de gala, realização, programa Encontro de Amigos. Apoio, emissora C4 TV Web, ponto TV, interligada com você. Grande noite de gala, dia 18 de novembro, início às 18 horas, restaurante e pizzaria. Se liga aí, na missão, grande noite de gala, dia 18 de novembro, início às 18 horas. A C4 TV Web, traz na tela da sua Web TV. Programa Panorama Geral. Entrevistas, lançamentos, informações e videoclip. Eu quadro, pra quem você tira, ou não, o chapéu, ou joga no livro. Agora com vocês, na comunicação agradabilíssima, Luiz Carlos Costa. A C4 TV Web, traz na tela da sua Web TV. A C4 TV Web, traz na tela da sua Web TV. A C4 TV Web, traz na tela da sua Web TV. A C4 TV Web, traz na tela da sua Web TV. A C4 TV Web, traz na tela da sua Web TV. E aí E aí E aí E aí E aí E aí